Meus amores e minhas amoras, bem-vindos ao Mimimídias. Meu nome é Tavos Mata Machado. Eu sou a Clara Matheus. Eu sou o Leonardo de Oliveira. E no Improse de hoje, a gente vai ajudar você a ganhar o bolão do Oscar da firma. Manda os 10%. Bom, pessoal, o temporada de premiações está acabando e vai ser coroada, como sempre, na cerimônia dos Academy Awards, do Oscar. Muito filme bom concorrendo aí, muitas expectativas, muitas especulações. E pro Mimimídias de hoje, a Clara fez uma mega pesquisa, um mega compilado das várias premiações que antecedem ao Oscar e que dão fortes indícios de quem que vão ser os premiados da grande noite. Então hoje a gente vai apresentar pra vocês um pouquinho do resultado disso, dar as nossas opiniões e ajudar você a ganhar aquela aposta com seu cunhado. Porque pra que especulação se a gente pode ir em dados? Lembrando que a gente não tem bola de cristal e isso que a gente vai apresentar são só os fortes indícios pra quem é que vai ganhar a premiação esse final de semana. Bom, acho que todo mundo sabe que o Oscar tem muita categoria, várias que às vezes a gente nem lembra que tem, só na hora da premiação a gente, nossa, é mesmo, tinha esquecido dessa. E não vai dar pra falar de todas aqui. Então a gente vai concentrar nas sete categorias principais. Começando então por Melhor Ator. Então pro prêmio de Melhor Ator a gente costuma poder confiar muito no Screen Actors Guild Awards e esse ano é bem provável que o ganhador também seja o ganhador do Oscar, que é o Gary Oldman. O papel que ele fez no Easton Churchill no Destino de uma Nação, né, pegando o Easton Churchill num período crítico aí da história da Segunda Guerra Mundial e num papel que ele tá irreconhecível. Irreconhecível. O trabalho de maquiagem que fizeram nele pra esse filme é um negócio completamente absurdo, assim. E ele é favorito ao prêmio desde antes do lançamento do filme. É. Porque a campanha pra ele ganhar esse prêmio tá sendo muito grande, assim, sobre ah, que grande transformação e ah, que bela atuação, o Gary Oldman não sou melhor. Então, assim, as chances dele levar as tatuetas são realmente muito grandes. Eu acho surpreendente, ele não tem nada a ver com o Churchill, né, mas assim... E tá igual, o filme ele tá igual, assim. E atuação muito boa também, os trejeitos estão muito bem. Convém dizer também que ele ganhou o BAFTA, né, que é o principal prêmio da indústria britânica de cinema, que os indicados e boa parte dos votantes são... costumam coincidir com o Oscar. Então é mais um forte indício aí que ele deve levar as tatuetas pra casa. Bom, então falando agora do prêmio de melhor atriz, né? E a candidata pra melhor atriz mais forte é a Frances McDormand por Três Anúncios para um crime e ela realmente tá sensacional nesse filme. Ela é uma personagem que você tem todos os tipos de sentimento e emoção com relação a ela e é sensacional, eu acho que é um prêmio bem merecido. Eu ia achar muito legal, assim, se a protagonista de Lady Bird ganhasse, porque é uma menina muito jovem, com um papel muito massa. Só que infelizmente eu não sei pronunciar o nome dela. Então talvez por isso ela não ganha. O nome dela se pronuncia Sersha, mas eu sei disso porque uma amiga canadense explicou, porque esses nomes irlandeses sempre alguém tem que me ensinar, porque é totalmente pouco intuitivo, mas fala Sersha. Sersha. Acho que Sersha também é possível. É aceitável, é bom, enfim. Mas muito difícil de ganhar, né, pra não falar praticamente impossível. Bom, seguindo agora pros prêmios de coadjuvantes, começando pelo melhor ator coadjuvante. O favorito pra ganhar melhor ator coadjuvante é o Sam Rockwell. Ele fez três anúncios para o crime e ele ganhou tanto o BAFTA quanto o Screen Actors Guild Award. E a performance dele realmente foi muito boa também, né, três anúncios para o crime. Eles tiveram essa direção de atuação todas muito dúpias, que é quase uma caricatura, mas ao mesmo tempo não é. E ele mandou muito bem também nesse personagem, que faz a gente sentir esse grande leque de emoções com relação a ele e é muito interessante. O Sam Rockwell é o Dixon? É o Dixon, né. Acho engraçado, na verdade, que todos os personagens do três anúncios para um crime têm essa coisa, né, de que eles passam por muitas coisas diferentes, em posições diferentes de ou estando certo ou errado, né, então isso... É um filme que você não consegue nem amar nem odiar nenhum personagem, você sempre fica conflituoso. Não, eu acho que é outra coisa, na verdade, você ama e odeia e chega na conclusão que a vida é cinza mesmo, tipo assim. E eu acho que, só reforçando o que a Clara falou da direção de atuação, né, tanto foi algo muito notável que eles tiveram dois indicados, o melhor ator coadjuvante, né. O ator que faz o Chief Willoughby também tá indicado à categoria, embora o favorito aí seja o Sam Rockwell, mas, assim, é notável, o mesmo filme ter dois indicados na mesma categoria não é pra qualquer um. E é um personagem que fala assim, mas é muito simpático também, é muito fácil de gostar dele, do Willow. Ah, o Willow. Ah, o Willow. É, é muito difícil o personagem criar, conseguir levantar toda essa força de sentimentos dentro de você e é uma personagem muito importante pra gente entender a Tonya Harding, né. Eu acho que é importante eles arrumarem uma atriz tão boa, porque, e esse é um dos pontos do filme, né, o histórico familiar da Tonya Harding é central pra entender todas as contradições dela, assim. E eu acho que talvez uma outra atriz nesse papel não ia conseguir dar, inclusive valorizar o papel da própria Margot Robbie no papel da Tonya Harding, né. E ela roubou a cena. Total. Ela roubou a cena, tipo, ela tá maravilhosa no filme e ela tá incrível. Mas tem outra atriz coadjuvante que eu ia gostar que vencesse, que seria a Otávio Spencer, porque em A Forma da Água ela realmente também roubou a cena. Demais, demais. Bom, então fechando as categorias aí de interpretação, né, dos atores e atrizes, a gente tenta pras categorias dos roteiros, começando então pelo Melhor Roteiro Original. E quem ganhou o prêmio de Melhor Roteiro Original pela Writers Guild of America foi o Get Out. E isso faz dele um favorito pra categoria. Mas três anúncios para o crime ganhou o BAFTA, então a gente fica assim sem saber. Mas eu acho que o Get Out tem grande chance de levar isso. Não, aí, olha só, filme maravilhoso e, sem sacanagem, eu achei, assim, muito superior a Três Anúncios. Tipo assim, olha, eu vou falar uma coisa então que é tendencioso. Faz muito tempo que eu não assisto filme que é muito pé no chão, assim. E o Três Anúncios é muito pé no chão, então eles falam um pouco sobre o meu gosto de filme. Um estético meio neorealista, né. É, exatamente. Então, assim, o Get Out, ele consegue tratar de assuntos que são atuais de uma forma muito interessante, com uma narrativa meio absurda e entrega isso muito bem, assim, né. É, eu gostaria muito que o Get Out ganhasse, porque eu acho que é o único dos prêmios principais que o Get Out tem chance de levar. E eu queria muito ver o Get Out ganhando algum tempo, porque, porra, é um filmão, é um filmão. E filme de terror, assim, é terror, né. É difícil de concorrer. Claro, e mais ainda de ganhar, né, com certeza. E eu acho que o Get Out tem uma certa vantagem, porque Três Anúncios para um Crime é um filme controverso, né. Ele é um filme... O Get Out também tem uma certa dor de controverso, mas eu acho que menos que o Três Anúncios para um Crime. Então, levando aí o histórico da academia, isso peça um pouco em favor do Get Out, eu acho. Então, para o melhor roteiro adaptado. Para o melhor roteiro adaptado, o grande favorito é Me Chame Pelo Seu Nome, que é um filme que ganhou tanto o Writers Guild of America quanto o BAFTA. E é lindo, é um belíssimo. Não, eu quero morar nesse filme, cara. Não, uma coisa desse filme que me tocou muito, assim, é que ele é uma narrativa de romance LGBT, né, de um ambiente entre dois homens. Só que ele não tem uma necessidade daquela tragédia, que normalmente é associada com romances gays, né, que ele é um filme de amor de verão, né, e é isso. E acontece de ser dois homens, mas todo o drama dele é de uma delicadeza, de uma, sabe, que não precisa de entrar nas tragédias mais agressivas. Então, ele é um filme tão doce, sabe, tão, nossa, e isso que me pegou muito nele, sabe, que ele tem uma sensibilidade, uma doçura, sabe, muito sutil, assim, que não precisa de, sabe, não é um, que a gente chama de tearjerker, né, feito para arrancar suas lágrimas. Você pode chorar, é capaz de você chorar ver o filme, mas ele não é feito para, sabe, te dar aquela porrada na cara de choro. Agora, um filme que não vai ganhar a categoria, mas que seria muito interessante, eu acho que a própria indicação dele, vale notar, é Logan, né, que é um filme de herói, que normalmente é um tipo de filme bastante ignorado pela academia. É, com certeza. Tem um roteiro muito bom. Bom, chegando aí quase no final das nossas previsões, a gente entra agora com a categoria de melhor diretor. Eu tô apostando o meu mindinho, que quem vai ganhar o melhor diretor é o Guilherme Del Toro. Mas, por favor, não me cobre mil mil reais. É, mano. Não, mas é porque realmente, eu acho muito que ele vai ganhar, ele ganhou todas as premiações, e tá tudo, tudo indica que o Del Toro vai levar esse prêmio para casa, eu acho que vai acontecer. É, ele tá sendo queridinho, inclusive, né, de todo o ambiente especializado, de quem a gente sabe que é votante. É, ele ganhou o Director's Guild Awards, e ele, na verdade, merece, eu acho. E ele vai ganhar. E é muito massa que tem o trio, né, de diretores hispânicos, que o pessoal chama de Los Três Amigos, né, que é o Alfonso Cuaron, o Inha Ritu e o Del Toro. E só falta ele pra ganhar o Oscar, né, então vai completar a tríade aí de mestres, né. E eu acho muito massa, talvez, esse ser o Oscar do Del Toro, porque esse filme, ele é meio que um filme mais Del Toro do Del Toro. Possível, é. Eu sinto que ele é quase um meta-filme, sabe, assim, ele é meio que, o Del Toro fazendo quase uma paródia de si mesmo, mas não no sentido ruim, sabe, que é suco de Guilherme Del Toro, sabe. E é massa de ser justo esse, né, o escolhido pra ser, porque, na verdade, se ele ganhar, vai ser quase que um Oscar pela carreira, pelo conjunto da obra. Bom, é agora pra você ganhar o bolão e poder separar os 10% pra mandar pro canal melhor filme. Eu não sei! Foi bom ver vocês por aqui. Não, gente, brincadeira, eu vou fazer a minha aposta, mas é muito controvérsia, porque tanto o 3 Anúncios quanto a Forma da Água estão muito favoritos pra ganhar, porque eles dividiram essa temporada de premiações. Eu aposto em a Forma da Água pra ganhar o prêmio, mas 3 Anúncios também é um grande favorito. Mas aí você vai ter que usar um pouco, assim, do seu próprio palpite. Eu acho, eu tô um pouco aclaro nessa, eu acho que a Forma da Água vai ganhar. Um pouco por causa do que a gente falou, de como que os votantes, a mídia, tá girando muito em torno da Forma da Água, quanto pelo aspecto de controvérsia, 3 Anúncios pra um Crime, né. Na quinta-feira, inclusive, vai ser um vídeo da Clara, falando um pouco sobre os critérios de indicação e que fazem ganhar, né. Como que funciona um filme ganhar o Oscar de melhor filme. E a tradição é que filmes controversos normalmente não se dão bem. E a Forma da Água é um filme bem mais consensual, né. Mais pessoas podem apoiar a Forma da Água. Eu sinto que é um filme que nem todo mundo amou, mas é muito difícil que alguém fale que esse filme é muito ruim. E aí, como a gente vai conversar melhor na quinta-feira, esse tipo de filme tem um certo favoritismo na hora de concorrer a melhor filme. Bom, também o meu palpite é a Forma da Água, porque sim. Bom, galera, essas foram as nossas previsões. Não dá pra ter certeza ainda, mas a gente tá bastante seguro até dos nossos palpites, com base no histórico do Oscar e tal. Mas só na noite do domingo, dia 4 de março, que a gente vai ter certeza. A gente vai estar todo mundo aqui grudado, assistindo, imaginando que vocês também. E depois vocês voltam aqui no vídeo pra ver se a gente tava certo ou não. E vamos ver, né. Primeira vez que a gente tá tentando fazer essa previsão, vamos ver desses set que a gente arriscou chutar, quantos que a gente acertou. Então, galera, um beijo no coração, bom Oscar e até mais. Até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau! O que é isso?